E resolve isso em dois vezes, com dois três filhas, com uma plataforma inovadora, com uma plataforma inovadora, com uma plataforma de passagem, com até 50, com o seu gosto, com o seu filho. O que é isso? O que é isso? Para andar e jogar, daqui a pouco eu assisto. Obrigado. 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 O segredo do caminho O segredo do caminho Tá indo Fiquei choquei a gente, né? Nossa, tu não soube Tá Não Não é que eu ia Tá de deserto, né? Tá de deserto, né? Esse cara sempre mexe Isso é Amor Opa, vasômetro Vasô, vasô, vasô Deixa eu ver Ah, isso É pra do norte Eu gosto É 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 Ó Caraca Caraca, olha o King, mano É 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto